Dizer aqui para todos os ouvintes do Andoeste, nós fizemos todo um projeto de adequação do trânsito naquela localidade. O cruzamento de algumas vias aos autos Soares Machado, que é a principal via de ligação para praticamente todo o Nova Esperança, a Francisco Machado, que é a rua que sai ali para a Serra da Canastra, e também a Padre Abel. Então, um trânsito muito intenso, com vários acidentes já naquele local. Então, nossa intenção realmente é direcionar melhor o fluxo e dar mais segurança para as pessoas que utilizam aquele local. Esse final de semana agora próximo sai no edital de licitação para a construção dessa rotatória. Então, a nova lei de licitação, daqui é uma informação até extra para as pessoas entenderem, são 60 dias úteis após publicado no jornal. Então, se sair esse final de semana, vamos contar. Fevereiro, março, abril, essa licitação deve ocorrer para o final de abril, início de maio. Após nós sabermos quem vai ser o vencedor de mais essa obra da Prefeitura, eu irei emitir a ordem de serviço para que seja executada. Minha programação é que o início dessa rotatória se dê por volta de maio. Então, vai ser todo reformulado o trânsito, rotatória em nível alto, as faixas de pedestres elevadas em todos os cantos dessas vias, um poste central de 12 metros de altura para melhorar a iluminação no local, e creio eu que vai ser de grande benefício para todos nós, cidadãos e experiências. Então, vamos lá.